Me deixou maluco e soube muito bem me provocar Me deixou maluco e soube muito bem me provocar Me deixou maluco e soube muito bem me provocar Se quiser carinho tamo junto e de repente par É você mesmo, é contigo que eu tô falando Não finge que não tá vendo É você mesmo, é contigo que eu tô falando Não finge que não tá vendo É você que eu tô faquerando Essa noite eu tô te querendo Enfeitiça com seu rebolado Vem com fogo que eu vou com veneno Quando desce provoca arrepios Quando olha é tipo medusa Petrifica paralisa tudo Eu te quero, me usa e abusa E abusa